Eu trabalhei uns nove anos e meio na casa de uma satanista. E por volta de, acho que, dois meses, ela faleceu. E com um mês, ela faleceu. E toda vez que eu entrava na casa dela, eu confesso. Eu tinha medo de falar do Senhor Jesus para ela. Devido a ela ser satanista. Eu sabia onde eu estava pisando. E quando eu pisava, eu falava para o Senhor. Senhor, eu coloco a planta dos meus pés aqui neste lugar, como fala a Tua Palavra. E eu creio que essa casa pode servir ao Senhor. Sempre eu falei isso, em pensamento. Eu não liberava a Palavra. Eu só pensava e entrava na casa. Minha casa foi durante muitos anos. E eu estive muito doente. E tenho, até hoje, algumas retaliações. E também... E tenho, assim, muitos sonhos. Sonhos de ver pessoas dentro da minha casa, sair atrás. Sonhos que eu creio que é guerra espiritual, como você disse. E assim, de ver e tentar me matar, várias noites, eu passo por isso. E sigo as pessoas, sigo a pessoa, ou abro os olhos e peço ao Senhor, me cobre com o Teu sangue. E eu segui as pessoas e pedi, Deus, me cobre com o Teu sangue. O que eu sabia até agora. Cobri com o Teu sangue e saí atrás e não via ninguém. Até um dia, no meu apartamento, a porta estava aberta da minha sacada, assim. Então, eu pedi, eu vejo as pessoas me seguirem na vida. E eu vejo as pessoas me seguirem, e quando eu olho, eles não estão lá mais. Mas um dia, eu vejo elas no meu pátio, e a porta abriu. E outra coisa, essa senhora, eu tinha um convívio bom com ela. Outra coisa, com essa senhora, eu tive uma boa relação com ela. E ela deixou algo para mim. Eu creio que é no testamento. No testamento. E eu devo receber isso agora, eu não sei agora se eu aceito ou não. Agora, estamos chegando ao ponto. Você tem alguma coisa na sua casa que ela tem te dado? Muitas. Muitas. Os espíritos demoníacos estão conectados com todas as coisas que ela tem te dado. E não pode ser purificado, limpado. E cada pessoa que foi associada com ela, os demônios conectados com aqueles itens, são portas abertas para eles entrarem na tua casa e atacarem a você. E eles estão fazendo isso. Você precisa fazer uma limpeza de casa urgente. Agora, outra pergunta. O Senhor comandou para você passar o Evangelho, essa mulher, pregar o Evangelho? Sim. Então, você desobedeceu a Cristo e negou a Cristo. Isso dá livre acesso aos demônios a entrarem em te atacar. O que você disse na sua cabeça, na sua mente, não vale nada. Porque para fazer alguma coisa no mundo espiritual, tem que ser dito em voz alta. Então, literalmente, você se rendeu a Satanás. Você deu o seu passo e a liberdade a ele. Número um. Você tem que se ajoelhar e arrepender a Deus por ter desobedecido por causa de medo. Você tem que pedir para que ele te perdoe por negar a Cristo. Que você fez isso por anos. Você precisa pedir perdão por receber dela. Sabendo que ela era um inimigo de Jesus Cristo. Você tem que dar fora, desfazer de todos os itens que ela tem te dado. E você precisa rejeitar qualquer coisa que ela tem te dado. E cortar qualquer ligação com ela. Aí você precisa comandar que qualquer e todas as maldições na sua vida sejam quebradas. Porque, confia em mim, os demônios dela sabiam que você era cristã. E ela também. Ela fazia de conta de ser a sua amiga. Para que ela pudesse te destruir. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Mas se você não tomar as medidas para impedir que isso aconteça, acontecerá. Ela tem posto muitas maldições na sua vida. Cada vez que ela te tocava, ela te amaldiçoava. Tudo que você comia na sua casa tinha demônios. Você precisa cortar e entregar tudo isso na sua vida. No nome de Jesus. Entregar e comandar que saia. Você realmente precisa ler dois livros meus. Sendo um barco de honra. E os pecados não quebrados. Você precisa limpar plenamente. Muito bem feito a sua vida. E você precisa ungir, selar e limpar a sua casa. Mas não adianta fazer isso se você manter aqueles itens que ela tem te dado. Cheio de demônios dentro da sua casa. Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer te liberar. E Ele te ama. E Ele quer que você tire toda essa tranqueira da sua vida. Ok? Ok. Obrigada. Só uma perguntinha. Ok. Só uma pergunta rápida. Não, espera um minuto. Ela só vai perguntar uma pergunta rápida. Mais uma pergunta. Mais uma perguntinha. Eu só esqueci. Ok. Ok. Inclusive, 15 dias antes dela morrer, eu creio que você deve conhecê-la. Depois eu vou citar o nome dela. 15 dias antes dela morrer. Ela... Você pode conhecê-la. Eu vou falar com você. Não, eu não quero saber quem ela é. Não. Não importa. 15 dias antes dela morrer, foi o aniversário dela. Houve uma festa havaiana na casa dela. 15 dias antes de ela morrer, foi a festa havaiana na casa dela. E você foi para a festa? Você foi à festa? Não. Não. Ok. Você tem uma pergunta? Eu não quero ouvir a história. Eu só quero a pergunta. Como Jesus te ama, Jesus te salva, várias coisas daquilo. Será que aquilo lá... Mas aquelas coisas não importam. Tudo aquilo ela pode rejeitar. Alguém tinha que ir lá e comandar os demônios dela a se amarrarem e dizer para ela que ela estava no caminho de ir ao inferno. Porque não tem dúvida que ela está. Porque não tem dúvida que ela está. A moça, por lá. Just a minute. Ele está vindo com o microfone. Minha pergunta é, do meu entendimento, funciona em um sistema legal. E, digamos, eu vivo em uma casa, mas eu não soube-la e eu fiz tudo isso. E, toda vez que o vendedor vem, eu sinto isso.